ok sequência 21 de abril 2019 estamos no fim de semana fim da semana santa sexta-feira santa estivemos no ijo pegamos as bananeiras graças a deus fizemos boa viagem até aqui é o local hoje né e já chegamos vamos instalar vamos agora para a mata para descarregar ali é o pessoal que vai ajudar a katepe sabadinho e a mani e a mãezinha gachinha aqui o joão grande joão vamos a equipa completa bonifácio saco santa jacinto calheiro e o domingo é a e aí a pia mostra presente após